Olha no fundo do teu copo a resposta pra tuas perguntas Tem deidose que te acalme dose, que deixa maluca Abre a mente e tu viaja sem ao menos se mexer Pode libertar piranha que tem dentro de você Te dar asas pra voar, te tornar super mulher Tu pode falar inglês ou a língua que tu quiser Tu pode dançar pelada e até ver alucinação Mas toda mulher bêbada só tem uma direção Não importa se for puta, não importa se for virgem O uísque termina com suíte A mulher tudo pelada, fazendo striptease O uísque termina com a suíte O fundo do teu copo a resposta pra tuas perguntas Tem deidose que te acalme dose, que deixa maluca Abre a mente e tu viaja sem ao menos se mexer Pode libertar piranha que tem dentro de você Te dar asas pra voar, te tornar super mulher Tu pode falar inglês ou a língua que tu quiser Tu pode dançar pelada e até ver alucinação Mas toda mulher bêbada só tem uma direção Não importa se for puta, não importa se for virgem O uísque termina com suíte A mulher tudo pelada, fazendo striptease O uísque termina com a suíte A mulher tudo pelada, fazendo striptease O uísque termina na suíte Com a mulher tudo pelada, fazendo striptease A mulher tudo pelada, fazendo striptease